E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a Totally Accurate Battle Simulator E hoje estaremos continuando nossos testes do mod Expansionary Que se você não sabe, é um mod gigantesco do Totally Accurate Battle Simulator Que adiciona várias facções, a gente tá fazendo de duas em duas, testando todas as tropas Então se você não viu o primeiro vídeo, não precisa ver em ordem, mas são as duas primeiras facções Vai estar aqui em algum lugar da tela pra você clicar Mas hoje estaremos testando a facção do Reino Primitivo, ou Primeval Kingdom E a do Norte, Longínquo Norte, Far Norte Então galera, vão ser várias tropas doidas Então, sem mais nem menos, bora começar com a primeira tropa do Reino Primitivo E são Goblins! Galera, preparados para ver o Goblin? Vocês estão preparados? Ó, tá tudo pacífico Uma vila normal Mas tudo mudou quando os Goblins apareceram Eita! Caraca, mano! Meu Deus, eles estão muito loucos! Por que que tem vários, meu? Cara, ele... Realmente, eles estão... Tudo mudou quando eles chegaram Não, mas peraí Meu Deus do céu Eles são muito bugados! Eu adorei, galera! Olha isso! Olha o nível de bug que é essa tropa! Não, e é engraçado que ela... É uma tropa só que eu tô colocando Mas tem uns cinco Goblins juntos Só que eles já entram em, tipo... Uma combustão instantânea de briga e destruição e esticamento E eu achei isso incrível Então vamos ver o que que... Uma unidade de Goblins... Na verdade, uma unidade... Não, né? Cinco Goblins fariam contra um fazendeiro Vai, fazendeiro Essa é sua hora de brilhar A cara dele, ó Ele tá tipo... Que merda é essa na minha fazenda? Bora lá! Vamos ver como é que ele vai Ah, eles pararam de bugar Eles se comportam quando o jogo despausa Olha a carinha deles, ó Eles têm lanças Nossa, eles são pequenininhos! Caramba! Eu não tinha percebido que eles são anõezinhos Nossa, o fazendeiro tá tipo... Nossa, o fazendeiro não precisou nem suar Ele só matou os Goblinzinhos Mas na descrição dessa tropa Fala que eles habitam coisas subterrâneas em cavernas Mas eles sempre estão com mais de um Porque eles são bem fracos sozinhos Então, é claro que tá na hora da gente testar, então Vários deles Vamos botar 10 Mano... Não, 10 não 25 unidades Só que, na verdade, bem mais, né? Cara, mas olha isso Olha a loucura dos Goblins, galera Era tipo uma massa homogênea de coisa louca Ok, a gente já precisava um pouco mais de fazendeiros Pra lutar contra isso Então, bora pegar as tropas medievais Como sempre Alguns cavaleiros foram chamados pra ajudar, né? Nessa loucura que tá sendo Esses Goblins chegando por aí E ó, foi 1.500 dinheiros esses Goblins Então, vamos fazer meio que um igual assim De tropas aqui Vamos botar um guerreirão E... Ah, bota uma galera tocando música aí também Por quê? Por que não, né? Mas, geralmente, esse mod não é muito bem balanceado Na questão de preço das tropas, galera Eu, geralmente, acho que as tropas desse mod Elas são muito... Muito mais fortes do que é o preço delas Mas... Bora lá E agora... Nossa, o cara já se jogou no meio Olha isso Olha a horda de Goblins Meu Deus Ih, já começou... Ih, esse cara tropeçou Já começou o lag Se preparem pra muito lag nesse vídeo, gente Não tem o que fazer Mas, olha lá Os Goblins, eles morrem muito fácil mesmo Mas eles mataram um soldado já, hein? Dois soldados Caraca Eles até que conseguem dar dano Mas não muito, gente Eu acho que os cavaleiros vão ganhar Porque, ó, esse cavaleiro que tem mais vida Não deve nem estar levando dano direito Dos Goblinzinhos Mano, e tem tanto Goblin no chão já Que os Goblins estão presos, galera Eles não conseguem nem sair daqui Meu Deus Vejam só, galera Vejam só a batalha Humanos contra Goblins É uma coisa meio estranha de se ver Os Goblins... Nem os... Ok, às vezes os Goblins sabem o que estão fazendo Mas parece que é meio que na cagada, assim Se eles dão dano ou não E aí, grande guerreiro Você vai conseguir matar os Goblins? Só tem mais... Tem poucos Goblins sobrando, cara Não deixa eles... Cuidado com o calcanhar Cuidado com o calcanhar Ó a batalha... Nossa, mano Tem uns Goblins que ficam parados Só falta mais um, galera Só mais um O último Goblin Cara, cadê ele? Cadê ele, galera? Ele se escondeu Ele fingiu que morreu Pra ninguém saber onde ele tá, galera Táticas de Goblin Mas espera, tem um Goblin vivo aqui mesmo? Ó, tem uma coisa tremenda aqui, galera Quer dizer, tá tudo tremendo Mano, cadê o Goblin? Ele foi pras cavernas, galera Mano, e o guerreiro que tá com a espada embaixo da perna? Não, pera Cadê o Goblin? Será que ele cai embaixo do mapa? Às vezes acontece isso, gente É bem comum Não O Goblin se escondeu na pilha de corpos E tá aí Em algum lugar tem um Goblin vivo aqui, galera Mas assim Vamos considerar uma... 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 Eles perderam Então... Esses foram os Goblins Muito massa Nunca vi Sério, olha isso, cara Olha aí Deixa eu tentar bugar um pouco isso aqui Vamos botar vários assim, ó Bem perto um do outro E é engraçado que eles ficam bugados Só antes de eu dar play Depois eles desbugam, né De certa forma Mas, nossa Olha isso aqui, gente Isso aqui é uma festa Goblin Uma rave de Goblins Nunca queira ir numa rave de Goblins, galera É mais ou menos isso aqui que acontece Muito esticamento Muita gente sendo esmagada Meu Deus do céu Ok Então essa foi a primeira tropa da primeira facção Que testamos aqui A segunda tropa Parece bem interessante O nome dela é Throne Keeper Que seria a guardião do trono E a descrição começa assim Geralmente encontrados perto de um trono vazio E confundidos com uma estátua E... Vamos ver como ele é, então Olha Parece mesmo uma estátua E pelo que eu entendi pela descrição Ele quando ele tá no modo estátua Ele fica invulnerável Mas quando ele tá se mexendo Ele leva dano E parece que tem alguma coisa a ver Com um sufocamento de maldição de estátuas Tem mais alguma coisa aí Como a tradução desse site Tá uma porcaria Mas a gente usa o que tem E eu acho que essa estátua Olha, tá custando 120 Dois fazendeiros é o suficiente Pra ver se essa estátua É capaz ou não Vamos lá, ó Dois fazendeiros curiosos Vamos ver o que essa estátua aqui Tá fazendo na minha fazenda Olha Mexeu Eita A estátua se mexeu, né Só que ela não mudou de coisa Morreu Estátua vencida pelo fazendeiro Caramba Vamos colocar mais estátuas agora Porque eu quero ver melhor Eu não consigo entender muito bem O que elas fazem Deixa eu fazer um negócio logo aqui E tirar o que a gente já testou Aí pronto Assim eu não fico me confundindo Várias estátuas Vai, oito estátuas Um pouquinho separadas Uma da outra Assim, ó Cinco estátuas Cinco estátuas Cinco estátuas Vários hobbits Fazendeiros E eles vão investigar as estátuas Porque, ó Vamos prestar atenção Elas estão bem paradinhas Aí parece que a espada mexe um pouco E a estátua se mexe Ok Aí lá vai as estátuas Batendo a galera E até que elas dão um bom dano E elas Só que elas viram a estátua depois Parece que ela brinca a dele Estátua Aí tem que parar Caramba Que batalha estranha, meu A estátua não Ah, meu A estátua voou Engraçado que quando as estátuas param Elas ficam em estátua mesmo Não importa onde elas estiverem Ok Muito legal Tropas das estátuas Muito massa Próxima tropa Assassino Vamos ver Servo de um antigo governante exilado Encarregado de executar por força Ou as coisas por força Magia ou ambos Eles têm um encantamento Soulbound com a daga deles Que dá a capacidade de piscar Hum Então eles são bem rápidos Então beleza, galera Assassino Veja só Um assassino renegado De seu reino Ele serve um rei exilado E ele tem uma espada Que está ligada à alma dele Ele pode fazer o ataque blink Que eu imagino que ele deve teleportar para os lados Então Vamos pegar uma galerinha um pouquinho mais preparada Oplitas Não sei como esse cara foi parado no reino dos Oplitas Mas tudo bem Bota uma galerinha E um pessoalzinho de escudo Eu quero ver como ele vai lidar Com esse pessoal Ele vai se teleportar para trás dele Oh, cuidado com essa espada aí Com essa lança Isso não é um bom lugar para botar lança Gente Primeira regra De Oplitas Não deixa a lança perto do pescoço do amiguinho Bem Ele vai dar tudo certo Eu imagino Vamos lá Ih, como é Caraca, ele jogou a espada dele e teleportou Com fumaça É um ninja mesmo Vamos ver em câmera lenta esses movimentos Bailarino Bailarino Vai cair, vai cair Vai cair do chão Mentira Só o passinho do Moonwalk Michael Jackson Ó o Moonwalk Caramba Nossa, esse assassino é muito maneiro Morreu Foi só falar que ele era maneiro Porque ele morreu, galera Tá Ele é bonito de ver Mas ele não está dando muito dano Vamos botar dois assassinos Vamos ver se eles são capazes Ó, ó, ó Os barulhinhos Só que ele leva Quando ele se teleporta para perto das pessoas Ele joga a espada e teleporta Ele tem uma adaga É a adaga que está presa Aí só que quando ele teleporta Ele acaba levando dano e morrendo Porque ele Ele leva bastante Ele já leva o dano das lanças Ele não tem muita vida Nossa Caraca, que bom de panela, mano Ó, desviou, hein Desviou Desviou, voltou e morreu Meu, a estratégia dele não é muito boa Deixa eu ver uma Eu fiquei curioso de uma coisa, gente O que acontece se assassinos lutam contra assassinos? A batalha dos assassinos começa agora Eles teleportaram um para o lado do outro Isso não está funcionando muito bem Porque quando um vai atrás do outro Eles se teleportam para onde eles estavam E acontece isso A batalha mais triste Da vida Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Não dá para saber Porque eles soltam fumar Toda hora que eles pulam Mas os azuis ganharam Olha só Que tropa incrível Ok Assassino Próxima tropa Olha o nome Mago da espada Caramba Ex-escudeiro deixou sua carreira de lutador Para atingir a iluminação Ele aprendeu o conhecimento da magia E lança a invocação da espada Também com a psicomancia Para ajudá-lo nas batalhas Caramba Vamos ver ele Cadê a sua espada, senhor? Cadê a sua espada? Ele tem olho? Esse aqui é o olho dele? Tá com o olho fechado? Não tô entendendo Parece um padre com um livro gigante Beleza Vamos colocar então aqui Alguns Alguns não Vamos pegar uns guerreiros aqui Porque eu acho que ele Pelo preço dele 1200 moedas Ele é um pouco forte Vamos botar um padre aqui também Vai Batalha de padres Ó Esse Vou tirar essa garinha aqui Eu vou fazer certinho aqui O preço tá quase igual Vamos lá, galera Vamos lá Mostra pra nós o que você pode fazer Ele tá invocando espadas Caraca, as espadas vão dançando Caraca, que demais Ele spawna espadas Que atacam sozinhas Meu E eu tô percebendo uma coisa Que é muito OP As tropas atacam as espadas Com licença Saúde, mano Mano Olha que doida Eles começam a atacar as espadas Eles não vão atrás dele Bem, agora que acabou as espadas Ele vai levar uma escudada na cara É, ele não é forte Mas eu achei ele forte no sentido de que Enquanto ele tá jogando espada As tropas Eles atacam as espadas Eles não vão direto Tentar matar ele Muito interessante essa tropa, galera Pera aí Eu quero Eu quero ver mais dele Eu quero ver vários Várias espadas Um exército de espadas Será que a gente conseguiria Derrotar um exército de espadas? Bota bastante gente Com bastante escudo Todo mundo com a lança No pescoço do amiguinho E alguns Oplitas Vamos ver Será que Será? É muita tropa aqui, gente Será que eles vão conseguir Será que os caras das espadas Vão conseguir detê-los? Vamos lá, galera Só três espadas Acho que eles chegaram muito perto, na real Mas, ó Se eu deixasse esse exército vermelho Mais longe Pior que eu acho que eles vão ganhar Caramba, eles ganharam Mano, facinho Caramba É que eu acho que é como se fosse A gente tá vendo a espada voando Mas eu acho que dentro do jogo Tem tipo um carinha invisível Com essa espada na mão Não é possível Porque daí os caras atacam a espada O cara tá tipo Por que tem espada voadora Tá me atacando? Cara, que tropa maneira Muito legal Gostei muito dessa tropa, galera Beleza Próxima tropa Midas O rei Midas? O que tudo que ele tocava virava ouro? Vamos ver A tradução pra Midas aqui no Google Tradutor Ficou Temer A ganância por ouro transforma o orgulhoso rei rico Em um morto vivo, faminto e mortal Que tem habilidade amaldiçoada Um poder mortal que nunca deveria ter possuído Transformando qualquer coisa Até mesmo amizades Em nada além de que mero ouro sem valor Ó, louco Que profundo Então temos aqui o rei Midas Caraca Que maneiro Um esqueleto de ouro E, né Temos a história do rei Midas Tudo que ele tocava virava ouro Daí Triste, né Vai comer um hambúrguer Vira ouro Você não precisa comer Então vamos colocar aqui Hobbits Eu quero um exército de hobbits Eu quero ver hobbits de ouro Vamos lá, galera Lá vai Vão, hobbits Virem ouro Liga só que ele vai com o braço aberto Eita Ok Caraca, ele tá dando soco nos hobbits Tipo Ele tá tipo Socorro Tira essas crianças de cima de mim Ué Não tá funcionando Ele não tá usando poder nenhum Ele tá só batendo nos hobbits O que que tá acontecendo, mano? Não é possível isso Solta o poder, mano Galera Acho que trouxeram o rei errado Eu acho que isso é um figurante É só um cara numa fantasia Gente, fala pros hobbits não morder Ah, aqui, ó Ele transformou alguns em ouro Agora que ele tá transformando em ouro, uma galerinha Mas são poucos Eu acho que é só alguém ele mata que vira ouro Mas assim, ele é péssimo Cara, se os hobbits matarem ele Eu vou ficar incrédulo, galera Mas assim, ó Convenhamos que é engraçado os hobbits Mão de ouro Olha isso aqui, ó Ele virou uma estátua flutuante Parece um pato Um pato não Um pássaro Tentando voar Virar do ouro Olha isso aqui Meu Deus Ó a briga, ó a briga A briga de hobbit É, ele morreu Ele morreu pelos hobbits Os hobbits ganharam Os hobbits ganharam Que incrível Agora eu quero fazer um teste Eu quero ver ele contra uma tropa forte É... O assassino Vamos ver Um assassino foi mandado para matar o rei Eu não entendi o que faz ele transformar as coisas em hobbit Parece que é só quando ele mata As coisas dando soco Que ela vira de ouro Mas isso é horrível É péssimo Meu Deus É uma das tropas Que tinha um nome tão legal Eu achei que ele ia transformar tudo em ouro Assim Esse é super apelão Mas não É um esqueleto de sandália Que dá soco Você tá louco Ele ganhou do assassino Que só faz dancinha Beleza Esse foi Midas Muito bom Caraca O próximo Olha o preço dos próximos Gente É 5 mil agora A gente foi de De 1.200 Pra 2.500 Agora pra 5.000 E é o Soul Forge Swordcaster Caraca E qual que seria a tradução dele? Espadachim da Forja da Alma A última esperança de um rei titã É... Para aprimorar a sua arte da espada de um verdadeiro rei Comprimida em uma poderosa força de vontade Não fez sentido nenhum É... Não fez sentido Não fez sentido nenhum a tradução disso aqui galera Mas assim Espadas Domínios de espadas E... Uou! Caraca O Esportcaster é gigante Existe uma tropa no jogo que é assim Eu não lembro exatamente onde ela tava Eu acho que tava na... No modo Dark Nos Darks Não tava? No Evil? Void? Não, não era isso Não, mas tem uma tropa no jogo que é bem assim Só que ela não é gigante Não tem espada laser Caraca Que gigantesco É galera Agora vamos precisar De alguém Dignal De matar grandes bestas E monstros É... Eu não sei nem qual... Qual... Qual dele está agora Mas... É Henrique Décimo quinto Lá vem ele Cara, a gente precisa de um grande exército agora galera Porque eu tô achando que esse bicho é muito forte Porque eu tô achando que esse bicho é muito forte E eu vou apelar mesmo Botei 10 mil É mais que o dobro dele Mas... É... É melhor a gente tá certo Meu Deus Olha a espada que tá vindo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Coitado desse cara Coitado desse cara específico Nossa Caraca E essa espada enfincada nele Que tá ali nele ainda Olha lá galera Bate no bicho Ele joga a espada azul Caramba É basicamente Igualzinho a tropa original Só que a espada laser Matou todo mundo Ah, mas ele morreu Mano Quem matou? Ele morreu Mas os dois morreram Meu O Henrique décimo quinto Matou Ele junto Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo E olha Tinha uma cruz ali Não era pra ter uma cruz Vocês viram? Tinha uma lápide aqui Ok Vamos botar outras tropas Eu quero ver ele Fazendo melhor Os seus poderes Gente Me desculpa por isso Mas Temos muitos hobbits aqui E eu quero ver ele Matando eles Eu quero ver os ataques Dele melhor Então ó Pelo jeito ele solta a espada As espadas batem no chão E explodem E de vez em quando Ele faz vir um poder Do além Que mata tudo ao redor dele E vai acontecer já já Eu acho Se não matar todos os hobbits agora Caraca Os hobbits foram destroçados Olha a cara desse hobbit Ele tá tipo Gente Eu acho melhor A gente não lutar Sobrou só ele Não Sobrou esse aqui Foge 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 É Olha Ele é bonito Ele é legal Mas ele faz isso Ele joga espadas As espadas Explodem no chão E é isso aí De vez em quando Pum Cara Mas eu queria Eu sinto que tem alguma coisa Que eu devia testar nele ainda Vai vai Manda essa galera louca pra lá Vamos lá Vamos lá galera Joga tomate nele Joga tomate nele Uou Cara o que que aconteceu aqui Caramba Ele solta um poder bem forte Quando ele tá morrendo Mas nunca é páreo pra tanta coisa Que ameaça ele Ok Essa foi a incrível tropa Do Soulforce Worldcasters E agora Vamos usar a última tropa Das Das incríveis Dos reinos primordiais Que é o Conquistador ancestral Custa 12 mil moedas Essa tropa galera É muita coisa Pra uma tropa Mas Oh Meu Deus Olha isso galera Meu Deus É tipo um querubim É tipo um serafim Só que versão menor Vamos Vamos ler a descrição dele Uma divindade obscura Semelhança Ele Equivocadamente Assemelhado com o serafim Fatalis Então ele não é igual Ele impunha o que parece ser A espada Rukirion É capaz de dividir exércitos No meio Com imenso impacto Tem a capacidade Passiva de regeneração natural Morrer e aumentar Sua força de vontade Caraca Ele pode voar Contra o vazio Sem fundo E comanda Perfeitamente O ataque de vento Caraca Ele é muito forte Gente 12 mil É Henrique 16 Vem aqui Meu querido Você precisa É Vai ser complicado Matar esse bicho agora Eu tenho Serbendo Ele custa 12 mil moedas Galera Isso é muita Coisa Beleza 12 mil Em tropas medievais Também Vamos ver quem ganha E lá vai Opa Caraca Tá vindo um raio do céu Ele tá soltando raios do céu Nossa Uou Essa espada de fogo Que demais Caraca Olha Nossa Meu Deus Henrique 16 Saia daí Saia daí Não Ele morreu Meu E agora Nossa Meu E ainda cai tipo Raios do céu Meu Deus Que tropa Insana Cara Essa tropa É muito Massa Sério Que tropa Incrível Meu Eu não sei o que poderia A gente ter que botar Umas tropas mais Fortes Pra lutar Contra ele Hum Vocês estavam me falando Nos comentários Vocês queriam que eu colocasse Umas tropas mais incríveis Assim Tipo Sei lá Super Pisa Tudo bem que o Super Pisa A gente vai matar Rapidinho isso aqui Bem Não tinha nem o que falar Né galera Mas deixa eu ver Alguma tropa Dois tanques de guerra Custa 12 mil Seria um páreo Por que os tanques Têm que atropelar ele Caraca Os tanques Nada páreo Ele é bem mais forte Que 12 mil Sei lá Vários Tors Vai Vários Tors Caraca Ele saiu voando O que aconteceu com ele Nossa Cara Os Tors Mano Foram Destroçados Quase todos Caíram no mapa Meu Deus Esse bicho é muito Forte Cara Meu É Vamos ver Alguma tropa secreta Bem forte Assim Não sei Artemis Várias Artemis Elas são um páreo As flechas delas Elas conseguem matar Meu Esse ataque é muito maneiro Olha Olha essa espada Mano Olha essa espada Mata de primeira Todo mundo Cara Sério Achei incrível Essa tropa aqui Uau galera Mas agora Tá na hora Da gente ir Para as tropas Do extremo norte Segunda facção Que a gente vai estar Testando aqui No vídeo de hoje E começaremos Com o Raider O Corsário Vamos ver A descrição dele Vivendo na vida De saqueadores Saqueadoras Eles treinam Para sempre estar Um passo à frente Em combate Iniciando ataques Rápidos Mesmo que não acerte Seu alvo Eles ainda lutam Com qualquer coisa Que eles acertem Embora As vezes Essa coisa Fica presa No seu gancho É tipo um pirata Vamos ver Olha só É uma saqueadora Que legal Eu imagino que seja Uma tropa Que você tem que usar Várias também Mas bora lá Dois Dois fazendeiros Versus saqueadoras Vamos ver O que ela é capaz Ô louco Ela aprende coisa Do gancho Que isso Que gritaria Morreu Ela ficou presa No gancho Do cara que matou Cara Que tropa barulhenta Meu Deus do céu Vocês ouviram a gritaria Que é essa tropa Eu quero ver muito mais Agora Dez Galera Preparem seus ouvidos Porque a batalha aqui Vai ser feroz E barulhenta Lá vai Caraca Eles são muito fracos Ô Nossa Na perna Ok O que eu achei interessante É que eles puxam As tropas Então eu imagino Que seja ótimo Quanto é tropas Que voam É Deixa eu ver Alguma tropa Que voa aqui Será que a gente tem Uma tropa fácil aqui Dinastia Os vikings tinham Uma tropa Que voavam Não era Aqui ó Valkyria Por exemplo A Valkyria Ela voa Mas Isso não é problema Porque O que aconteceu Por que que tá todo mundo Puxando o além Galera Que Que Aconteceu Com os ganchos De vocês Bem Eles mataram Da mesma forma Mas O gancho Bugou Deixa eu ver de novo Isso aqui Ué É porque as valkyrias Atacaram Eu acho Puta elas mais longe Vai Ai ó Ganchinho Nossa Erraram tudo Mano Erraram Opa Nossa Quem não acertou Foi destroçado É Não são muito bons De mira Mas É uma tropa Bem interessante E eu também Quero ver o que acontece Se a gente coloca Uma É Um lutando contra o outro Eu acho que Seria interessante Aqui Bora lá Yeeey Meu Deus Eu sou muito ruim de mira E eles ficam presos Na No ganchinho Ainda Meu Deus Que loucura Que tropa desastrada Mas ele dá Uma machadada Mó forte Você viu Quando acerta bem Caraca Que que é isso Que que é isso Uou 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 Você viu isso É um pernetinha Meu Deus Ele voou Por Por 5 segundos Aconteceu algo lindo Ali Algo milagroso Eles pararam De se lutar E começaram a subir Ao céu Mas daí acabou O tempo do gancho Tudo acabou também Lembrei do deus hobbit Agora Que demais Boas memórias Caraca Próximo a tropa O Êndigo Um morto vivo Críptico Faminto por carne fresca Roendo Arranhando E raspando Com unhas afiadas Ele pode se camuflar No ar E reaparecer Quando quiser E deixa um rastro De névoa Quando se esconde Embora seja Perigosamente agressivo Seu corpo mago E frágil O torna extremamente Fraco Com cada ataque Olha lá É o Êndigo mesmo Olha Olha Ele quer um abraço Galera Vamos dar um abraço nele Aqui ó Um abraço do Êndigo Ele só quer um abraço Gente Eu só queria um abraço Ok Vamos lá Será que os fazendeiros Vão conseguir matar o Êndigo Que está roubando Comendo suas ovelhas Ele sumiu Apareceu Caiu no chão Atacou a artrite Galera Morreu Ele apareceu E caiu Mano Peraí Não 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 é possível Isso De novo Vai Ok Ele matou Uma tropa ali Matou a segunda Caiu Tropeçou E o fazendeiro Ganhou ainda Cara Esse bicho É muito fraco E se tivesse Vários deles Vai Tipo Vamos lá Vários Dos Wendigos O ataque dos Wendigos Ó Eles somem Aí daqui a pouco Nossa Eles não são muito bons não Mano Eles não são muito bons não Tipo Eu botei vários deles Mas tipo Ó Vamos colocar tropas Mais competentes aqui Vai Ó Esses carinha aqui Mais uns aqui ó Não está nem perto o preço É Tudo bem que eu botei Vários Wendigos Daí o ataque deles Em área Mas não dá Olha isso Tá O teleporte deles é interessante É meio Pode ser até Meio apelão também Mas Mas meu Eles morrem muito fácil É uma tropa muito louca gente Eu só achei que essa parte dele De teleportar e aparecer Não serviu pra nada Assim Ele Teleportou Apareceu E morreu Da mesma forma Que seria assim Ele não tivesse se teleportado Sabe Mas é o Wendigo E eles são legais E por algum motivo Esse aqui não está morrendo Mano Caraca Ele não está morrendo Nossa Ele levou Pá Depois eu vi o barulho Do latão Quebrando as costelinhas dele Coitado Ok Esse foi o Wendigo Muito legal E agora temos Quem é o próximo Champion Campeão Mordedor O que é isso? Campeão local Campeão local De mastigação Ele tem uma pinça poderosa De amardilha de metal Para ursos Ela fecha e abre-se Perigosamente Suficiente para rasgar A sua perna Mesmo quando ele morre Sua armadilha de urso Ainda causa danos Então tome cuidado Ah Meu Deus O que que é? Uou Meu Ah Eu achei que eles iam estar Todos bugados Meu Que que é isso? Meu Olha isso Cara Que coisa engraçada Eles estão todos Abrindo e fechando Sem parar Parece um inimigo Do Mario Humanizado Ok Vamos testar um deles Galera Ele custa 600 Mas eu quero ver Como ele funciona Contra 600 de dinheiro Em Alguns fazendeiros Caraca Ele socou Vários fazendeiros Matou Cadê a perna dele Mano Que? Ele tá arrancando As pernas Das tropas? Ele arranca A perna das tropas Mano Eu nunca tinha visto isso Pera aí Mas nem todas as tropas Tem perna Tipo Sei lá Ele arranca a perna Das tropas Os caras ficam Tudo bugados Meu Deus Que horrível Que tropa Horrorosamente Doida É Mas cara Por exemplo Raptors Eles tem perna De certa forma Ai Fica sem perninha Ele seguiu sem perninha Galera Que dó Parece Uma cobra gorda Não Pera aí Pera aí A gente precisa pegar uma tropa Que não tenha perna Pra ver o que acontece Eu não sei Eu não sei nem o que pegar O mamute tem perna também Mas eu quero ver ele Sem perna É não sei se ele vai conseguir Matar o mamute Cadê as pernas do mamute Ele veio Uma bola Cara Sério A gente tem que testar isso Com alguma tropa específica Que Não é normal Assim ó As tropas Dentro Depois a gente vai encontrar Depois bota aí nos comentários Que tropas Vocês querem ver Eu colocando contra o Chomper Mas cara Que tropa Louca Meu A gente não conseguiu matar Nenhuma ainda né Deixa eu tentar fazer Eles matarem ele E eu vou botar alguns bardos Atrás que fogem Porque eu quero ver Como é que funciona isso De ele continuar dando dano Quando ele morre Vamos lá galera Vai 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 Matem esse carinha Caraca ele só Mas isolaram ele mano Ele ficou Ah mas não era pra isolar ele pô Eu quero que ele fique no chão Sem jogar ele pro além Ó Ele fica no chão E ainda fica aqui ó Vai pegar no pé Vai pegar no pé Vai pegar no pé Cuidado Vai pegar no pé Vai pegar no pé Nossa Ignorou o negócio Nossa Eles ignoraram a paradinha Eu achei que ia funcionar isso aqui Que ia continuar Bem A descrição é que isso aí Continuaria sendo perigoso Acabou não sendo Mas Caramba Que tropa bizarra Nunca tinha visto uma tropa Que tirava as pernas Das outras tropas Olha isso gente E olha o barulho Ai A galera fica no chão Ainda mexendo Ai Que horror Que coisa horrível de se ver Meu Deus do céu Ok Esse foi o chão Temos agora o Earl Que seria o Conde Ameaçador e poderoso Ele lidera um forte exército Da fortaleza do norte Como líder de fronteira Intimidador Ele empurra as armas com vigor Fazendo-se Recuar Ele é capaz de invocar Três grandes waraxes do chão Que vão em três direções diferentes O louco Olha lá Olha que maneiro Ok Esse daqui custa dois mil Então vamos botar um bom de um exército Aqui pra lutar contra ele Dois mil em exércitozinho medieval Mostra pra eles o que será capaz Esconde Caraca Fez um negócio em área Nossa Ah o waraxes Era um waraxe Entendi agora Ele faz machado de batalha Que não tá pegando em ninguém Caraca Ele é bem forte mesmo Caramba Eu acho que esses machados de batalha É bom pra contra emboscada mesmo Tipo alguém que tá atacando ele Dos outros lados Vamos tentar mais uma vez Esse negócio em área aqui Eu acho que é um dano em área mesmo Só que eu não vi ninguém morrer ainda Mas mano Que louco esses machados Olha isso Cara se você bota vários deles Eles são indestrutíveis então Quer ver? Vamos testar isso aqui Vamos botar Cinco deles Contra um mega exército mesmo Vai Bota um monte de tropa Cara eu quero um monte de gente aqui De todos os lados Lá vai Cadê os machados? Olha isso Meu Deus mano Tá até lagando Tá até lagando tudo aqui gente Meu Deus Uou Caraca e os machados são puxados ainda Ó vamos ver se esse Que que é Mano eu só não entendi O que que é esse negócio aqui Mas eu acho que deve dar dano Essa Esse ataque em área Caraca que tropa louca Muito forte Mais uma tropa extremamente OP aqui desse mod Que eu acho que custaria mais do que o preço que tá sendo ali Pelo tanto que ele faz Ele é mó forte Quase nem morreu Agora temos o Forstenade Que seria Forstenade É Transbordando confiança e valor Essa velha valquíria veterana encara o perigo das tempestades e bravamente lança-se em combate Vai mais rápido que um raio Ela solta lanças que perfuram o ar Onde quer que ela vá um grupo de trovões surge perto dela Uau Olha Caraca Valkyria neon Ó Caraca que maneiro esse Esse negócio rotativo Mano Lança rotatória E cai raios ao redor mesmo ó Fica vendo Olha que massa Ok Bora mandar mais um exércitozinho Digno aqui de Ó Vários cavaleiros Eles são bem fortes Tá mais Nossa ela vai tipo andando no ar assim Olha Ela desvia bem Nossa dá bastante dano Porque os cavaleiros estão dando Eles estão com bem mais É mano Eles morreram fácil Caraca Ela mata fácil eles Olha que Ela custa 2.500 Eu tô com Ó 5.400 que eu botei de preço As tropas vermelhas Caraca Ela se matou Impressão minha Quê? Não Pera aí Ela morreu Ela se matou ali Ou ele Eu não sei Eu não entendi ainda se é uma valquíria Ou valquíria Eu não sei se existe valquírio Mas assim Olha lá Tá rodando Tá rodando Parece que os raios Podem dar dano nele também Ai meu Deus Ó É meio que por sorte Esses raios Ó Agora matou todo mundo Praticamente Aquela hora Ele tinha se matado Com os raios Vai É só mais um Aí Agora ele conseguiu Tá vendo Olha só Caramba Uma tropa Bem interessante Vamos botar dois deles Pra lutar juntos Eu quero ver o que acontece Se a gente faz isso Não Dois não Vários Aí ó Quero ver os raios caindo Nossa Olha isso E é legal que eles voam Grande batalha Só os escudinhos caindo Olha lá Olha que desengonçado É legal que eles ficam flutuando Mas com o pezinho reto Assim né Como se eles estivessem andando Em algum lugar É eu acho que nenhum deles Se acerta com os raios Porque eles não estão tocando o chão Eu acho que os raios Eles dão dano em área do chão Mas Uma tropa bem interessante Próxima tropa galera Rainha do tempo Caraca Quero Tô curioso Vamos ver Uma rainha da fortaleza do norte Que foi grandemente prestigiada Como uma das potências Do extremo norte Ela tem o mítico Sabre da lua Um sabre da lua Com padrões de flores E pode atingir coisas Transformando elas Zero de temperatura Ela é tipo do gelo Ela tem um poder invernal E controla o tempo Ela pode piscar pelos inimigos Por ser uma espécie de gelo Um organismo de gelo Ela é uma das poucas Que poderia lidar Com esse armamento congelante Ok E após a morte Ela se torna uma estátua de gelo E deixando uma tempestade Uau Olha que legal essa tropa galera Parece que ela tá dando risada Olha que maneiro Ela tem tipo um sabre mesmo Parece um negócio de esgrima Assim E pelo jeito Ela tem ataques de gelo Fortíssimos Então Traz os fazendeiros Vários fazendeiros Vamos lá fazendeiros Mostra aí Ó Ela vai pulando Ok Ela tá dando bastante dano Nossa Fez picadinho mano Ela fez picadinho Dos carinhas Então não Precisamos de um exército Bom Beleza Novamente Cavaleiros Guerreiros E Cara O rei vai ser muito caro Mas bota o rei aí Vai Bora lá Vamos ver do que ela é capaz Ela dá uma congelada Nas tropas Tá vendo que ele tá meio congelado Tá meio azulado Esse carinha aqui Eu acho que ele leva um debuff De movimento Cara Ela dá muito dano Eu não entendi ainda Ah Boa Henrique Décimo Sétimo Conseguiu matar a rainha de gelo Com sua spawn Olha que movimento É Ela não tem tanta vida Ela é boa pra matar Tropa fraca Agora ó Tropa forte Vamos botar tipo Sei lá Dois reis aqui Três né Só pra ser mais justo Dá pra dar quatro mil Vamos ver Ah Mas ela tá desviando bem dele Na verdade Eu acho que ela vai até ganhar Deles sozinhos Se não tem uma tropa menor Distraindo É nada Mataram ela Caramba Deixa eu fazer um teste aqui gente Eu vou botar Uma das tropas do time dela Longe Eu quero ver o que acontece Depois que ela morre Porque pelo jeito Ela solta uma tempestade de neve Quando ela morre Mas ela não tem muita vida Mas cara Contra a tropa fraca Ela é maravilhosa Aí Morreu Olha a tempestade de neve Caraca Lança o gemidão do zap Quando morre mesmo Que isso cara Eu não tava esperando por isso E detalhe que a tempestade Não fez nada Foi só o gemidão do zap Mesmo ali Só pra zoar com a gente Meu Deus Não é possível isso cara Meu Deus do céu Ok galera Próxima e última tropa Da aqui Do norte longínquo O gigante glacial Dez mil moedas Os gigantes da geleira Ventos fortes E extremamente congelantes Acompanham essa gigantesca Brisa de inverno Semelhante a um titã Como se fosse a própria Idade do gelo Os habitantes locais Simbolizam essa montanha viva Como o legítimo Deus do norte Caminhando pesadamente Nas profundezas Do oceano gelado Esperando pra algo Acontecer Ele tem socos Com uma força majestosa E tremenda Como se fosse uma avalanche Ah Meu Deus Eu falei o que? É isso aqui? Mas é que eu não tinha clicado Na tropa Agora Eu por um segundo Eu falei o que? Você pode até Dozer com a minha cara Esperando um bicho gigante Aí agora vai Ah Tá Nossa Que isso mano Mil Olha que demais Caraca Ele até laga O meu jogo galera Tá até lagando O meu jogo Eu nem sei como é que tá na gravação Espero que ele não seja lagando Na gravação Talvez não esteja Mas Pelo menos Pelo menos O preview Tá lagando já Gente É Eu não acho que o Henrique Oitavo Décimo Sexto Milésimo Quinto Vai conseguir matar isso aqui Mas a gente vai tentar 10 mil pontos Mas eu acho que ele vai só destruir a gente Lá vai galera Nossa Uou mano Caramba Instantaneamente Ele soltou uma bomba atômica Que matou todo mundo de uma vez Caraca Não Não tem como matar ele Não Bota mais gente É Eu tinha botado o mesmo preço dele né Mas eu já vi que isso não adianta nada Eu vou botar Três vezes mais Lá vai Cara não dá pra ver nada Ele tá rodando Ele tá dando cambalhota Em cima da galera Meu Deus É claro que ele ganha Não tem mano Sério Tá aí mais uma tropa Que a gente depois tem que testar Sozinha Pra ver se tem como matar ela Com alguma coisa Porque Eu tenho que até usar Um mapa maior gente Olha o que aconteceu com o mapa Essa tropa não cabe nesse mapa Ela tem tipo um furacão em cima Gente Demais Incrível Então galera Esse foi a segunda parte né Não precisa Não é parte Nem vou botar como parte Porque cada um desses vídeos Dá pra ver separadamente Mas foi o segundo vídeo Que a gente fez aí Testando os mods Do Expansionary E olha Tá cada vez mais legal esse mod E pra finalizar Eu vou botar o máximo De Glacier Giants aqui E vamos ver o que acontece Galera É isso Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Nossa Nossa Mas eu buguei Eu buguei tudo Meu Deus do céu Bem Gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E Valeu Tchau 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 Tchau